Scott Fitzgerald nasceu em 1896 nos Estados Unidos. Seu primeiro romance, Estilado do Paraíso, foi publicado quando ele tinha apenas 24 anos e imediatamente tornou-se um sucesso. Dois anos depois, lançou seis contos da Era do Jazz e três anos mais tarde surgiria O Grande Gatsby, que foi considerado o romance americano definitivo sobre os anos prósperos e loucos que sucederam à Primeira Guerra Mundial. O livro narra grandes festas e bebedeiras, fortunas erguidas do nada e o delírio coletivo de que o dinheiro não teria fim. Mas este delírio seria brutalmente encerrado pelo craque da bolsa em 1929. A vida atribulada de Fitzgerald não lhe permitiu produzir mais romances. Somente em 1934 ele publicaria seu último livro, que se chamou Suave é a Noite. A vida atribulada de Fitzgerald não lhe permitiu produzir mais romances.